Alisson Cedês, um moral de sergipe Meu único amor, só você me beijou Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim Que eu nunca te traí, eu nunca te traí, eu nunca te traí É só meu teu amor Em se tocar, em se tocar que eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais, que a cada dia quero mais Eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais, que a cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me beijar Arrumando desculpas para me deixar Mas o meu único amor, só você me beijou Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim Eu nunca, eu nunca te traí, eu nunca te traí É só meu teu amor É só meu teu amor Quem se toca, quem se toca que eu te amo Que eu te quero Eu te amo E a cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo E a cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo Eu te amo Eu te amo E a cada dia amo mais, a cada dia quero mais Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você E não vou negar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você E não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Vou te dizer Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você Ainda amo você Não vou te enganar Mas prefiro sofrer Sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Bora cantar, vai Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor pra mim Eu começo? Começa Eu não sei viver Eu não sei viver Sem o teu amor Sem você Já não sei dizer O que vou fazer Se você amou Me esquecer Sem quem te ferir Mesmo quando não quis Te peço perdão Meu amor Se te fiz sofrer Magoei você Me desculpe amor Eu amo você Eu amo você E sempre te amei E sempre te amei Mesmo agora Que eu sei Que não me quer mais Que deixou tudo atrás Estou pagando Estou pagando Agora eu sei Estou pagando Eu sei Estou pagando Eu sei Estou pagando Por tudo que fiz A quem tanto amei E agora sei É que percebi Que sem teu amor Não poderei ser feliz Estou pagando Estou pagando Estou pagando Eu sei Estou pagando Eu sei Estou pagando Eu sei Estou pagando Por tudo que fiz Estou pagando Estou pagando Estou pagando Estou pagando Volta logo, vem, vem pra juntinho de mim Volta logo, vem, vem pra juntinho de mim Volta logo, vem, vem, vem pra juntinho de mim Amigo, sente nesta mesa, vamos conversar Chamei pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo neste barra Só liguei pra te falar Te amo amor Eu preciso te encontrar Te amo amor Só liguei pra te falar Te amo amor Quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor Quero ouvir você pra mim Te amo amor Quero, quero, me der ações, meu amigo Raio Sou Tordinho ruim da pau, Raio Amigo, sente nesta mesa, vamos conversar Chamei pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo neste barra Só liguei pra te falar Te amo amor Te amo amor Eu preciso te encontrar Te amo amor Só liguei pra te falar Te amo amor Quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor Quero ter você pra mim Te amo amor Quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor Quero ter você pra mim Te amo amor Te amo amor Tinha que me despedir Vou embora pra São Paulo Tô deixando a Bahia Vou ir buscando trabalho Meu amor Eu só me aberto Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar E o buzão já vai parar E o buzão já vai parar São Paulo é até São Paulo eu te ligo Tinha que me despedir, vou embora pra soltar Vou deixando a Bahia, vou ir buscando trabalho Meu amor, eu só lamento, eu só queria te lá Mas não vai ser possível, de São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no dia inteiro, com saudades de você O busão já tá na feira do dia, o motorista anuncia São Paulo eu estou chegando E o busão já vai parando São Paulo eu estou chegando E o busão já vai parando São Paulo eu estou chegando Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Tinha tantas coisas pra te dizer Mas você me liga e me quer saber Espero que um dia você possa entender E a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Me diz o que eu faço pra te esquecer Já que não me ama e nunca me vê Eu fico toda noite pensando em você Se toca o telefone e vou atender Recebo uma mensagem e pensei que é você Eu já nem durmo mais Quanto às horas pra te ver Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Meu grande amor Eu sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Não desiste eu vou lutar por esse amor Eu vou Mas será que você Já tem um outro amor Mesmo assim Mesmo assim vou te ensinar A galera vai cantar agora Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Choro Igual uma criança Quando vejo a fome assolando em nosso país Choro Choro Mas me consolo Porque sei que está se cumprindo O que a Bíblia diz Se nós buscarmos a Deus Seremos felizes Se nós unimos as forças Seremos felizes Vai Vai Leva a verdade Tem muitas famílias com fomem Em muitos lugares Vai Leva a verdade Tudo isso que estamos falando É realidade Nunice 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 Porque sei que está se cumprindo o que a Bíblia diz Se nós buscamos a Deus, seremos felizes E se nós unirmos as forças, seremos felizes Vai, leva a verdade Tem muitas famílias com fome, tem muitos lugares Vai, leva a verdade Tudo isso que estamos falando é realidade Vai, leva a verdade Tem muitas famílias com fome, tem muitos lugares Vai, leva a verdade Tudo isso que estamos falando é realidade Tudo isso que estamos falando é realidade Tudo isso que estamos falando é realidade Foi eu que tirei si mesmo, eu acredito Sabe, tem certeza tudo o que senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu Eu sem acreditar, sem mesmo entender Que pode existir amor, mas mesmo de se conhecer É só se entregar Deixa acontecer Que vai ficar legal, depois você vai entender Que o erro, o erro, basta querer Essa é a vida de hoje Viver o momento e curtir Esquecer o passado, esquecer o passado Esquecer o passado, esquecer o passado Deixar amar, ser feliz Essa é a vida de hoje Tudo pode acontecer, basta você querer Eu sem acreditar Sem mesmo entender Que pode existir amor, mas mesmo de se conhecer É só se entregar É só se entregar, deixar acontecer Que vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, basta querer Essa é a vida de hoje Viver o momento e curtir Esquecer o passado, um instante Deixar amar, ser feliz Deixar amar, ser feliz Essa é a vida de hoje Tudo pode acontecer, basta você querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh É por dias que eu não te vejo Mas a saudade o seu beijo sempre vem me ver Os meus sonhos estão presentes Não vejo a hora de ador Pra encontrar você Pra encontrar você Mas quando acordo, cadê você? Seu amor me abandonou Dia passa, eu louco pra te ter Aquele sonho de amor Vem, vem, vem Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha Dois loucos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Pra eu te beijar Sua boca na minha Dois loucos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Uh, 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 uh Talvez na hora de adormez Vai encontrar Vai encontrar você Mas quando acordo, cadê você? Seu amor me abandonou E o dia passa, eu louvo pra ti Aquele sonho de amor Pra eu te beijar Sua boca na minha Dois loucos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Pra eu te beijar Sua boca na minha Dois loucos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Pra eu te beijar Cantinhosa, vai! A sua boca tem um gosto viciante Eu nunca senti, tô tão feliz Você quer saber, eu já estou até pensando Agora E vamos nos amar, 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 amar Quero ficar feliz ao seu lado E você, nós dois juntinhos Já imagino, nós brincando com os netinhos Por toda a vida, juro que vou te amar Amar, amar, amar Quero ficar feliz ao seu lado E você, nós dois juntinhos Já imagino, nós brincando com os netinhos Por toda a vida, juro que vou te amar Amar, amar, amar Se você quer saber, eu já estou até pensando em casamento Os dois em um, nós tá fazendo um juramento E vamos nos amar a vida inteira Agora Amar, 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 amar Quero ficar feliz ao seu lado E você, nós dois juntinhos Já imagino, nós brincando com os netinhos Por toda a vida, juro que vou te amar Amar, amar, amar Repete o som Tchau E você, nós事 곳 sul Faltar a pé na chuva, sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo, da mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Vi meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Porta retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Te amo, sei que ainda me ama Bateu solta de chama, que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Vi meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, não dá Assim você não dá Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Vi meu coração pedindo Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, fica sem você não dá 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 E assim sigo louco sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Se ter outro alguém e te amar mais Hoje, meu amor chega Com a lua e o sol, vai Com a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito vive ao meu redor Com a lua e o sol, a lua e o sol O sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Se ter outro alguém e te amar mais Hoje, meu amor chega Com a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito vive ao meu redor Com a lua e o sol, a lua e o sol O sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, a lua e o sol Com a lua e o sol, o amor tão infinito, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sol, o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sorriso mais lindo, vista meu redor Com a lua e o sorriso mais lindo, vista meu redor E te amar mais Hoje, meu amor, chega Com a lua e o sol, vai Com a lua e o sol Com a lua e o sol Com o amor tão infinito Vida ao meu redor Com a lua e o sol Com a lua e o sol Com o sorriso mais lindo Vida ao meu redor Com a lua e o sol Isso me faz Vida sem ninguém Ceder outro alguém E te amar mais Hoje, espera Quero ter o amor Chegar Com a lua e o sol Com a lua e o sol Com o amor tão infinito Vida ao meu redor Com a lua e o sol 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 Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Nesta saudade que vai ter Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você O que será que você não percebe Que estou sofrendo Amando você Me diz o que é Tira-me na espécie Ou me canta E machucar demais Que isso for meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim Me manda um troféu Dizendo que não vai me deixar E também no ceminho Que me ama E viveu a sonhar Sei que errei Sei que peguei E não estou na satisfação O que passou E você me chama Não sei mais o que faço Nesta saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você O que será que você não percebe Estou sofrendo Amando você Amando você Me diz o que é Tira-me na espécie Tira-me na espécie O que será que você não percebe Tira-me na espécie Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim Me manda um troféu Dizendo que não vai me deixar Que também disse em mim Que me olha E me vai sonhar Sei que errei Sei que peguei Agora vou me esquecer E o prazer me chamar Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é bom Que bom, Gênesis, o Tainá em São Paulo Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Não sei aonde está você Não sei aonde te achar Mas tenho medo de me machucar Ver de novo você E a minha mãe me seduzir E me machucar Agora É sempre assim Você é minha mãe, vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidades Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava ali Só pra confundir meu coração Sei aonde está você Sei aonde te achar Mas tenho medo de me machucar Ver de novo nessa solidão Ver de novo você Ver de novo você Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade Gostei de casa É sempre assim É sempre assim Baixinho Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mas se você só quer me deixa Arrumando desculpas para me beijar O meu único amor Só você só quer me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Que eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só meu teu ator Ei, se toca Ei, se toca Que eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais Que a cada dia quero mais Eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me beijar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só meu teu amor E se toca Que se toca Que eu te amo Que eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia amo mais E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namorão Esse teu namorão tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nem E vem voltar aqui pro seu nem Caceta 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 Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Caceta 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 Esse teu namorão tá ficando feio Esse teu namorão tá ficando feio Caceta Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nem Caceta 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 Amigo sente nesta vez, vamos conversar Chamei pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo neste barra Só liguei pra te falar Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ouvir você pra mim Te amo amor Amigo sente nesta vez, vamos conversar Chamei pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo neste barra Só liguei pra te falar Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor Eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, te amo amor Eu não sei viver Eu não sei viver Sem o teu amor Sem você Já não sei dizer O que vou fazer Se você amou Me esquecer Sempre te feri Mesmo quando não quis Te peço perdão Meu amor Se te fiz sofrer Magoei você Me desculpe amor Eu amo você E sempre te amei E sempre te amei Mesmo agora Que eu sei Que não me quer mais Que deixou tudo atrás Estou pagando Agora eu sei Estou pagando Estou pagando Estou pagando Eu sei Por tudo que fiz, a quem tanto amei E agora sei, é que percebi Que sem teu amor, não poderei ser feliz Estou pagando, sei, estou pagando, sei Por tudo que fiz, a quem tanto amei E agora sei, é que percebi Que sem teu amor, não poderei ser feliz Volta logo, vem, vem pra juntinho de mim 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 Os teclados mais aproximados Volta logo, vem, vem pra juntinho de mim Vim aqui me despedir Vou embora pra escutar Vou deixando a Maria Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no dia inteiro Com saudades de você E o busão já vai parando E o busão já vai parando E o busão já vai parando São Paulo está chegando E o busão já vai parando E o busão já vai parando São Paulo está chegando E o busão já vai parando Vem aqui me despedir Vou embora pra escutar Vou deixando a Maria Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no dia inteiro Com saudades de você E o busão já vai parando O busão já vai parando E o busão já vai parando E o busão já vai parando São Paulo está chegando E o busão já vai parar São Paulo está chegando Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Tenho tantas coisas pra te dizer Mas você não liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender E a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou ao fim Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Me diz o que que eu faço pra te esquecer Já que não me ama e nunca me vê Eu fico toda noite pensando em você Se toco o telefone Agora não suporto mais viver Não suporto mais viver Por esse amor Por esse amor Eu vou Mas será que você Já tenho outro amor Mesmo assim Eu vou te ajudar A galera vai cantar agora Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora но me veja Eu sou meu único amor Só você me vejo Eu vou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Que eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Essa é meu teu amor Ei se toca, ei se toca Que eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais Que a cada dia quero mais Eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Vem pra fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me beijar Mando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca, eu nunca distraí Eu nunca distraí É só meu teu amor E se toca, que se toca Que eu te amo Que eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo mais Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas Posso ver Ainda amo você E não vou negar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Vou te dizer Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Vou Ei! Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas Posso ver Ainda amo você Vou Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida então Estou em São Paulo agora Se você quer saber Bora cantar, vai! Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor pra mim Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Tenho tantas coisas pra te dizer Mas você não liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender Acabou, acabou A nossa história de amor É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou a vir Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Me diz o que que eu faço pra te esquecer Já que não me ama e nem quer me ver Eu fico toda noite pensando em você Se toco o telefone Vou logo atender Recebo uma mensagem Pensei que é você Eu já nem durmo mais Quanto às horas pra te ver Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Meu grande amor Eu sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Quando existe eu vou lutar por esse amor Eu vou Mas será que você Já tem um outro amor Mesmo assim vou te ajudar A galera vai cantar agora Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mas se você só quer me deixa Arrumando desculpas para me beijar Mas o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Que eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Essa meia Essa meia o teu amor E se toca E se toca Que eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais Que a cada dia quero mais E se eu te amo Que eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me beijar Mando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca, eu nunca distraí Eu nunca distraí É só meu teu amor Quem se toca, quem se toca Que eu te, que eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia eu te quero mais E a cada dia eu te quero mais E a cada dia eu te quero mais Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Eu não vou te enganar Você me liga e chora Eu não vou te enganar Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor sim Aqui nessa cidade grande Tanto pelas ruas posso ver Ainda amo você Vou te dar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida e flora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida e flora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Bora cantar, vai! Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor pra mim Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Me diz o que eu faço pra te esquecer Já que não me ama e nunca me vê Eu fico toda noite pensando em você Eu fico toda noite pensando em você Se toco o telefone Vou logo atender Se toco o telefone e vou logo atender Recebo uma mensagem e penso que é você Eu já nem durmo mais quanto às horas pra te ver Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Meu grande amor Eu sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Quando existe eu vou lutar por esse amor Eu vou Mas será que você Já tem um outro amor Mesmo sem ter você A galera vai cantar agora Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mas se você só quer me dizer Arrumando desculpas para me beijar Mas o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Que eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí Essa é o meu teu amor Ei se toca, ei se toca Que eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais Que a cada dia quero mais Eu te amo Que eu te quero Que a cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me beijar Arrumando desculpas para me deixar Mas o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí É só meu teu amor Eu nunca te traí, eu nunca te traí E se toca E se toca, que se toca E se toca, que se toca Que eu te amo Que eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia eu te quero Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você E não vou negar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida em pó Estou em São Paulo agora Se você quer saber Vou te dizer Você me liga e chora Arrependida em pó Estou em São Paulo agora Se você quer saber Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você Mas prefiro sofrer Sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida em pó Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida em pó Estou em São Paulo agora Se você quer saber Bora cantar, vai! Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor pra mim Eu vou te enganar 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 Tchau! 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 Tchau!